Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês, né, os recebidos da Shopee, recebidos pagos, ó. Tem uma sacola aqui que eu já abri, ó, que tá recheada de coisas da Shopee, muita coisa mesmo. Aqui tem mais de 10 itens, tá? Tudo itens que eu comprei e muita gente fica, Janaina, por favor, deixa o link aí na descrição. Gente, dos produtos que eu tiver, link eu deixo na descrição, tá bom? Porque não são todos os que eu tenho. E se você quiser ter algum produto divulgado aqui no canal, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Mas esse produto aqui, tudo foi comprado, paga o meu dinheiro. Porque tem gente que fala, nossa, essas youtubers postam produto, mas tudo foi ganhado. Não foi, não, gente, tudo eu comprei, tá? Por isso que são coisas baratinhas e úteis, porque eu só compro lá o que realmente compensa. O que não compensa, eu compro por aqui mesmo. E esse aqui foi o primeiro item que chegou hoje pra mim, correi e bateu aqui pra entregar. Eles me entregam super rápido, eu nem fico assim apreensiva em chegar logo, porque chega rápido, sabe? As coisas que eu compro por lá. E eu nem sou paga pra fazer propaganda de nada, né? Esse item aqui eu sei o que é, porque quando eles mandam uma mensagem pelo celular pra mim, tipo assim, seu item já está a caminho, então eu sei o que é. Não vou fazer nem muita atenção com vocês. O restante eu nem sei, gente, se misturou tudo e eu realmente não sei. Mas esse aqui, ó, é uma... Ai, acredito que veio da mesma cor da outra que eu tenho? Vai ficar o kit, só muda mesmo porque a outra é o formato de coração e essa daqui é verdinha. Parece que eles adivinham, já comprei três espátulas dessa. Duas de coração e uma dessa nesse modelo aqui, que é tipo uma linguinha. E veio a mesma cor, eu queria cor diferente. Mas eu não especifiquei nada e não tinha como escolher cor. É uma espátula de silicone e eu, como tem aquelas panelas antiaderente, pra mim é muito bom. É dessas aqui, tem essa marcazinha. O cabo dessa é bem melhor do que a outra que eu comprei, ó. E essa daqui não sai o cabo, a minha sai. Olha que legal, é dessa marca, casita. Casita. Aí foi cinco reais, super baratinho e com frete grátis. Lembrando que muita gente me pergunta, como é que eu faço pra comprar com frete grátis? É só você ficar ligado que uma vez por mês, eu acho que eles botam a promoção, ofertas relâmpagos sem valor mínimo. Então você pode comprar um negócio que é trinta centavos, você não vai pagar frete. Aí você vai usar os seus cupons que você tem pra usar naquele dia. E no caso de um frete, eu boto um milhão de coisa, entendeu? Aí tem gente que fala, ah, mas às vezes cobre um frete assim, às vezes é pouca coisa e compensa. Próximo item é uma caixinha, ó. Tá aqui, eu vou abrir. Ver o que é que tem de bom dentro dessa caixa. Eu já tô com o meu outro celular aqui, ó, que eu fico olhando o preço das coisas. Pra mim falar pra vocês. E eu abro assim, gente, rasgando, porque é itens que eu não vou devolver. São tão baratinhos que se não prestar eu nem devolvo. Eu comprei isso aqui, ó. Deixa eu olhar o preço. O nome disso aqui é bocal de lâmpada. Ele foi noventa e nove centavos, dá um real. E eu comprei, porque aqui em casa é uma casa muito escura. Aí eu, isso aqui é aquele de você encaixar assim na tomada. Aí você bota uma lâmpada aqui. Aí aqui, ó, tem um botãozinho de liga e desliga. Eu não sei se tá funcionando. Não testei ainda. E nem vou testar hoje, porque as lâmpadas aqui de casa, não sei se tão quente, né? Porque tão ligada desde cedo. Então eu não vou testar. Mas quando eu testar, eu falo pra vocês se prestou. Mas foi bem baratinho, um real. Gastaram uma caixa pra poder mandar esse negócio. Então, valeu a pena, né? Pelo menos veio bem embalado. Aqui tem mais um, ó. Esse aqui veio todo encolhidinho. Eu não mostro assim detalhada a embalagem por conta do meu endereço, né? Que aparece. Ninguém gosta de mostrar os endereços. Eu particularmente não. Aí, nas embalagens veio um negocinho assim com a descrição do produto. Esse aqui, menina, veio tão bem embalado. Eu tô até pensando que joia rara veio aqui dentro. Que meus produtos não passam de R$1, né? Tô brincando, gente. Mas eu só compro coisa barata mesmo. Não sei por quê. Eu tenho esse vício de comprar coisa barata. Ele acumula aquele montão de quatro. Às vezes eu compro coisa que eu nem uso. Mas eu compro porque tá barato. O mal do consumismo. Eu vou parar com isso, gente. Deus quiser. Aí, peraí. E eu dizendo agora há pouco pra vocês que não tinha vindo lâmpada. Tava tão bem embalado, mas não veio em plástico bolha, não. Essa lâmpada aqui, ó. Essa daqui é uma lâmpadazinha dessas luzes frias. Foi R$1,99. Eu adoro. Isso é uma coisa que compensa muito comprar essas luzes. Eu vou botar bem aqui nesse bocal pra vocês verem. Ó, pra ver se tá funcionando. Aproveita e testa o negócio. Olha. É aquela luzinha azul. Gente, essa luzinha aqui é super cara. E essa marca Elgin é muito boa. Então eu vou botar aqui. Ai, meu Deus. Tomara que não me dê um choque. Eu morro de medo. Peraí. Ai, meu pai. Não, e o... Peraí. Não, e o pior que esse negócio aqui, como é que eu vou botar, meu pai? Peraí. Pronto. Deu pra testar aqui mais ou menos. Vocês vão ver como é que fica. Mas eu não vou usar ela assim, não, tá? Fica desse jeito, tá vendo? Ó. Aí aqui apaga. Tá vendo? Aí depois liga. Olha que legal. Uma coisinha útil, né? Que vai ajudar bastante. Às vezes tem ambiente que não tem luz. Aí você encaixa lá numa gambiarra e leva pro seu ambiente. E o bom que a luz é de plástico. Não quebra no caminho. Amei. Valeu super a pena. Próximo item. Esse aqui eu vou abrir bem aqui, ó. Só tem que ter que dar pra não cortar os produtos, né? Que uma vez eu já cortei. A embalagem, o produto não. Esse aqui, ó. É joias e relógio. Esse aqui foi... Que tá dizendo que foi 46 centavos. Mas não foi isso, não. Pronto. Já olhei aqui o preço. Foi 5 reais, tá bom? Foi um reloginho que eu comprei. Eu comprei pro meu sobrinho, que ele ama o Mickey. E aí eu comprei portado da China. Nossa, que perfeito, gente. Esse reloginho infantil. Ai, que lindo. Olha, veio uma peliculazinha aqui em cima. E aí, ó. No meu braço vai dar pra vocês verem certinho. Aqui é esse reloginho digital, tá vendo? Ó. Aí bem aqui ele já veio ligado. Agora eu não sei como é que mexe nisso. Olha. Aqui tá a hora certinho. Olha que legal. É a digital que bota aqui, né? Não, pior que eu nem sei como é que acerta a hora disso. Eu só sei que é muito fofinho esse reloginho, ó. Eu é quem vou usar. Tô brincando. Olha. Achei muito bonitinho. Né? Pra criança é perfeito. Ai, foi 5 reais. Super baratinho. Vou botar aqui na embalagem. E é uma qualidade muito boa, né? Esses reloginhos digitais. Eu já tinha visto comentário que muita gente que comprou e gostou. Aí o próximo aqui também é uma embalagemzinha assim, ó. Todos eles vêm meio embaladinhos. Ai. Olha que legal. Um bichinho desse eu comprei pra dar pra uma menina, tá? Esse aqui não é pra mim não. Mas veio do jeito que eu queria e na cor que ela me pediu. Branco. Olha que lindo. Esse aqui foi 1 real. Super baratinho. Deixa eu olhar aqui se foi 1 real meio que eu também... Deixa eu ver. 1 real. 99 centavos. Olha. É aqueles raladorzinhos do POM. Eu tenho um desse, só que o meu é verde. E aí ele é assim, ó. E é maravilhoso esses raladorzinhos. E na época o meu foi bem carinho. Acho que foi 6 ou foi 7 reais na época que tava na moda, né? E esse aqui foi 1 realzinho só. Tem um aqui que eu já abri. Eu já abri que eu fiquei ansiosa, com medo de não dar em mim. Eu abri. Tá aqui, ó. Nesse saquinho aqui, tá bom? Eu vou mostrar logo pra vocês. Esse item aqui também foi 5 reais. Foi um top que eu comprei, ó. Esse top preto. Porque eu não tenho nenhum topzinho preto pra usar com as roupas, sabe? Eu provei, ele ficou bom. Eu comprei ele no tamanho M. E assim, ele tem um elastiquinho aqui atrás, sabe? Mas em mim ficou um pouquinho folgado. Mesmo após o silicone, o top ficou folgado. Mas se precisar, eu dou uma ajustada aqui. Porque eu não comprei P. Eu normalmente uso P. Mas eu não comprei porque eu fiquei com medo de ficar apertando as minhas coisas, sabe? Aí eu não quis comprar não. Mas o material é maravilhoso. Gostei muito. Bem costurado. Não é aquele top vagabundo. Mas... E ele é um top bem grandinho, tá vendo? Não é aquele top que cobre só coisa, não. Ele é bem vestido. Aí aqui teve um que veio também que já tá até furado aqui. Deve ter sido os corretos furando pra olhar o que que vem dentro. Aí quando vai ver que é um negócio de 1 real, no instante desilude. Ah, sim! Comprei. Comprei porque eu tava precisando. Porque aqui em casa tava acabando o durex tudinho. Pera aí. Deixa eu ver o preço disso aqui. 1,99. Gente, esse rolo. Rolo de tirar negócio das roupas. De tirar pelo, ó. Ele é assim. Olha que legal. E esse aqui é grande. Deixa eu ver quantos metros vem. Vem 100 milímetros. 100 milímetros é quanto metro? Coloquem aqui os matemáticos. Me expliquem. Que nem eu sei quantos milímetros é. E eu tinha comprado um desse por 7 reais. Tá até ali. Cheio de pelo. Desse tamanhozinho que veio o negócio. Eu pensando que ia vir um rolo grande e veio um pequeno. Mas esse aqui parece ser muito bom. Se for grande, assim, se vinha bastante folha. Eu vou comprar outro novamente. Outro itenzinho, tá? Esse aqui é bem pesadinho. Eu nem me lembro o que é isso. Não me lembro. De jeito nenhum. Mas eu vou abrir aqui pra gente ver. Ah, sim! Sim, lembro. Esse foi um real também, ó. Um real. Aí esse aqui é pregadores de roupa. Que até esse eu compro também, tá vendo? Aí esse aqui veio 12 unidades. E esse aqui veio 12. Não entendi. Será se ele manda... Peraí, deixa eu ver, gente. Porque veio um que veio só esse tantinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu não sei se tava com a varia e eles mandaram pra mim. Ou se era pra vir só um mesmo. Eu vou conferir se eu comprei com 24 ou se eu comprei com 12. Mesmo sendo um real, né? Só pra eu ver se eles mandaram meu negócio direito. Deixa eu ver. Ah, não. Tá aqui, ó. 18 unidades. É por isso que eles mandaram 12 mais 4. No caso, eles mandaram mais 5. 18 mais 5. Não, 12 mais 5. Não, é? 12 mais 5. Isso. Os matemáticos, calculem aí pra mim. É 18 unidades por 99 centavos. Então, estão certos. Aqui tem mais um. Esse pacote aqui, ó. É bem grandão. É bem grandão. Vamos abrir juntinho. Viu como só é coisa barata? Mas é coisinha útil, sabe? Que é coisa que a gente vai usar. Ah, sim. Olha, nunca tinha comprado. Minha sogra sempre compra. E eu nunca tinha comprado isso aqui. E aí, hoje eu resolvi comprar 50 unidades de máscara. Foi 7 reais e 80 centavos. Eu acho que comprar, assim, na Shopping está barato. Comprar as máscaras descartáveis, né? E assim, tem hora que a pessoa não quer sair com aquelas máscaras que a gente tem. As minhas praticamente estão tudo velhas. Então, eu gosto de sair sempre com a máscara novinha. Principalmente quando eu vou trabalhar. Aí, aqui vem 50 máscaras. Tá vendo? Essa não vem em caixa. Essa aqui é aquela tripla. Deixa eu ver se ela é boa. Vou tirar uma aqui. Aí, eu comprei das mais baratinhas que tem. Porque sempre está de 10 reais, 11 reais. Dessa vez, estava 7,80. Então, eu falei assim, eu vou experimentar comprar. Ó, ela é assim. Aqui no fundinho dela é branco. Às vezes, meu esposo usa o contrário. E a máscara fica branca. Ó. Aí, sempre que eu ia sair pra algum lugar. Que a minha máscara estava velha. Eu ia lá na minha sogra pedir a ela. Em mim, as máscaras nunca dão. Tá vendo o tamanzão que fica? Eu tenho que pegar. Dar um nó em cada máscarazinha. Pra elas poderem dar em mim. Aí, eu sempre faço isso. Dou um nó em cada lado. E aí, as máscaras passam a dar em mim. Porque essas máscaras descartáveis são muito grandes. Minha cabeça é muito pequena. Ó. Pera aí. Aí, esse lado que tem uns 10 reais, a gente usa pra cima, né? Ó. E quando eu boto assim, ela dá certinho. Aí, é só ajeitar os cabelos. E pronto. Fica perfeita, né? Eu amo essas máscaras descartáveis. Pra ir pra igreja. Sair por aí. Nossa. Melhor investimento. Eu vou comprar mais. Fazer igual a minha sogra. Minha sogra toda semana compra máscara. Ela está viciada em comprar máscara. Por isso que eu pego lá. Que ela sempre tem aqui mais um pacotinho. Deixa eu abrir aqui. Mas, sério, minha. Tem que ter uma coisinha aqui. A gente tem que se acostumar a usar. Ah, sim. Ai, eu estava tão ansiosa. Essa máscara aqui, facial. Que eu sempre compro super baratinha. E essa máscara aqui, pérola. Ela é de 10 gramas, né? É pérola verde. Ela foi 39 centavos. E eu amo, assim, fazer uma limpeza no rosto. Aí, eu passo ela, sabe? Fica aquela hidratação mais profunda. Próximo item. Tá nesse saco aqui. Vamos abrir esse também. Esse aqui, pelo que eu peguei nele, eu já sei até o que é. E graças a Deus, gente. Minhas coisinhas vêm tudo certinho. Não preciso devolver nada. Só uma vez que eu comprei uma calça. Que a calça chegou aqui, não deu em mim. Ah, esse aqui é um brinquedinho, gente. Que eu comprei pra sortear lá na igreja. É baratinha essa besteirinha. Mas eu compro porque eu dou aula pras crianças. Então, eu sempre gosto de sortear alguma coisinha. E esse aqui foi 99 centavos também. É o cubo mágico. Eu tenho que comprar um pra mim também. Que é muito bom. Deixa eu olhar aqui se foi 99 centavos mesmo. Sim, 99 centavos, ó. O cubinho mágico. Aí vai rodando, aí bagunça ele todinho. Que ele é... Ele vem assim, né? Nas casinhas certinhas. Depois a pessoa bagunça e tenta arrumar. Isso que é uma ótima terapia. Pra quem tem paciente. Porque eu pego ele logo e pá no chão. Se eu não conseguir ajeitar ele. Enfim, pra pessoas igual eu não tá certo não, viu? É o anti-estresse que me dá estresse. Mais um aqui. Vamos lá abrir. Ai, gente. Fico tão feliz em abrir minhas coisinhas. Que é azuis. Fico doida pra usar logo tudo. Aí aqui, sim. Outra máscara. Só porque essa daqui foi um pouquinho mais cara. Eu tô até olhando pra esse dela aqui. É... E aqui foi só dois prédios. Eu comprei um na minha e um no do meu esposo. Que eu tenho dois celulares que eu compro pela Shopee, né? E esse daqui... Eu sempre erra a página. Ai, ai, ai. Ah, não. Vinte e nove centavos, tá? Foi vinte e nove centavos. Eu falei um real, mas é vinte e nove centavos. Essa outra foi trinta e nove centavos. E essa daqui vinte e nove. Só que essa daqui é a máscara de ouro. Eu sou apaixonada por esses negócios. É máscara facial, iluminadora. Revitalizante e nutritivo. Gente, um negócio que tem ouro e ser tão barato. Será ser ouro de verdade? Bom, não sabem. Depois eu pego esses papéis, gente. Que vem da Shopee tudo. Eu junto assim um bolão, ó. E queimo tudinho. Eu não deixo meus endereços, meu dado ir pra nenhum conto, não. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Não deixa, não. Porque o povo faz um monte de coisa no nome da gente. Aí, outra coisa. Chegou também. Vamos abrir. Mais um. Graças a Deus, chegou tudo. Ai, essa daqui... Vocês não têm noção como eu tava ansiosa. Essa daqui é que eu tava mais ansiosa. Olha, eu tava pensando... Meu Deus, o Correio já enviou. O Correio já tá... Já me deu. Tá aparecendo aqui produto entregue. Eu quero comer isso. Eu quero comer isso. Aí eu falei, não. Mas eu vou gravar. Vou guardar. Quando eu for gravar. Porque eu fico juntando um monte de coisa. Pra poder gravar, né? Aí esse daqui foi o meu twist. Foi 39 centavos. 29 centavos. E um Kit Kat. Que foi 1,18. Com frete, né? Cobrou 18 centavos de frete. Ó. É Twix. E esse aqui foi 1,18. Um Kit Kat. Olha aí minhas compras. Aí, o Correio bate aqui todo dia. Aí o pessoal pensa. Nossa, como ela tem dinheiro. Compra muita coisa na internet. Todo dia o Correio bate lá. Quando vai ver as compras? 39 centavos. 29 centavos. 39 centavos. 1 real. 1 real. Só besteira, né? Pois é, gente. Foi minhas comprinhas. Eu amei demais. Eu tô apaixonada por tudo. E quero comprar mais. Eu sempre que vejo coisa barata. Eu quero comprar. Vocês também são assim? Me contem aí. O que eu tiver link. Eu deixo aqui na descrição. Pra vocês comprarem também. Mas com certeza não vai estar na promoção. Porque a promoção é só um dia. Você tem que aproveitar aquele dia todo. Que ele deixa as promoções lá. Tá bom? E é isso. Beijo. Fiquem com Deus.